bom dia meus amigos estamos por aqui em Apuí Amazonas agora são seis e meia hoje é o será o quinto dia da viagem e o Max tá baixando arquivo aí para acho que o HD que tá o restante da bagagem dele e a minha é essa aqui aproveitei tá uma esticada na roupa que tá tudo molhada para dar uma secada e hoje amanheceu chovendo aqui em Apuí deixa eu mostrar aqui para vocês a chuva ainda tá fraca mas tá chovendo e esse aqui é o hotel Apuí aliás esse é o hotel Guarani aqui em Apuí Amazonas o estacionamento é coberto wi-fi grátis e tem que ir aí em todos o café da manhã e aí o solteiro paga 60 reais no quarto casal paga 90 e três pessoas para 120 eu achei legal pessoal foi esses o sofá aqui feito de madeira é bacana mesmo e é um banco modelo sofá esse aqui é ele é do troca daquelas madeira mesmo redonda e o show de bola mesmo viu esse banco e tem mais espaço aqui para casa tem até local para lavar roupa a gente vai mostrar aqui outro aqui outro aqui e tá as roupas do Max que ele lavou ontem tem um banheiro aqui fora, tem um tanque de lavar roupa aí, coisa de bola aqui onde o Matos colocou a barraca bem aqui se tinha lavado, estou vendo barraca aí e o tempo para lá pessoal está limpo, mas lá para trás olha só como está de chuva, muita chuva aqui em Apuí bom dia, a viatura aí do Ibama e aqui pessoal aqui na frente é o é o refeitório e o Max deve estar lá tacando já bom dia doutor Max, bom dia, e aí já está tacando já é a mão do central, não está aqui tomar café não? estava dando uma filmada lá na tua casa, a gente colocou a tua barraca onde? a minha barraca está fazendo o baú central a tu já guardou já né? não, eu não tirei lá de dentro não eu vou tirar para acertar, meu colchão também está lá, você viu? eu pensei que tu tinha lavado e tinha me deixado para trás não, deixei só a minha roupa lá você viu a minha roupa lá? tá feita? não, peguei e olha o gavião aí pessoal é um ambiente aqui bem agradável, as araras bem legal mesmo aqui, até Apuí bom dia como que você se chama? meu nome é Jane Jane, o que é que tem para o café da manhã Jane? tem banana, cuca, pão doce, queijo, presunto, tem tapioca tem um pouco de tudo né? um pouquinho de tudo ah, obrigado tá, pois é pessoal, aqui é o refeitor aqui do hotel Guarani aqui em Apuí no Amazonas, eu vou acompanhar aquele carequinha ali que ele já está acho que já está pelo terceiro copo de café, não é não? acertou o pessoal não vem cedo, mas ele vai tomar o café todinho ainda bem o homem gosta do café bem legal aqui ó a arara é essa aqui pessoal, que é a arara aqui da Amazônia, a arara azul a gente viu várias aí, nesse trecho de Itaituba até aqui então pessoal, voltamos esse aqui é o meu café pessoal, eu peguei um panetone, peguei um pão, o Max pegou mais um balde de café é a quinta vez pessoal, que ele está tomando café pois é pessoal, e o meu café, o cafézinho com leite, um pão, acho que esse aqui é um bolo e um panetone, isso aí mas pelo menos meu vai ser só esse, aquele rapazinho ali acho que é da terceira ou quarta vez agora vou jogar a garrafa já olha vou encher a garrafa estou fazendo café de novo já o homem é perigoso não me convide para tomar café da sua casa, que eu vou querer café, e se tiver bolo então aí que eu não vou sair mesmo a gente não sai né pois é pessoal, agora vamos atacar ei entrou com a garrafa mesmo pois é pessoal, vamos ficar por aqui hoje é o tempo está dando uma limpada já aí ó só que para lá ó para lá ainda tem chuva aí vamos ficar por aqui hoje ver se dá para filmar as cachoeiras esse aqui eu vou mostrar aqui onde eu deixei o meu adesivo ano passado o que eu passei aqui foi no final de junho de 2021 e esse aqui é o hotel Guarani aqui em Apui olha o telefone esse aqui é o telefone do hotel e eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo o telefone do Emerson do Whatsapp dele e qualquer coisa vocês precisarem de fazer uma reserva pode entrar em contato com ele direto e esse aqui foi o desejo que eu deixei ano passado ó meio de junho, final de junho quando eu passei aqui em Apui aí vamos só aguardar um pouco aqui e ver se vai dar para a gente filmar aí as cachoeiras para vocês e aqui tem mais um banco aqui de madeira e essa aqui é a cidade de Apui aqui no Amazonas e esse é o hotel Guarani fica aqui bem próximo aqui da BR-230 dá um em 100 metros e olha só aí pessoal filmando novamente aqui em Apui coloca aqui dentro aqui ó bem tranquilo ó não molha aí é bonito monitorado por câmera aqui tá a Dafra NET e aqui a minha guerreira e o o Marco deve estar editando os vídeos dele aqui bom dia amigo bom dia você se chama? Magno Magno e você trabalha com o que aqui na Amazonas? eu sou o Magro Corretor eu sou de Eriqueiros, Rondônia e direto eu estou aqui no Amazonas trazendo cliente para comprar terra aqui, áreas de terra, fazenda, pabui, pecuária futuro soja vamos aqui ah beleza show de bola e qual é o telefone para a pessoa entrar em contato com você? é o 6992 060159 vamos junto beleza show de bola obrigado pois é esse aqui é o meu parceiro Magno a gente está batendo papo aqui no hotel Guarani e e é isso vamos só esperar passar a chuva para a gente fazer uma visita aí nas cachoeiras aqui de Apuí então pessoal já são 12h30 a gente estava dando um tempo aqui enquanto parava a chuva editando alguns vídeos o Max estava organizando aí os cartão de memória dele passando para o notebook e agora vamos almoçar e depois dar uma volta ali na cachoeira é isso Max? exatamente Little tá aqui não não foi todos um que são de temos um de uma e de A moto tá leve, tá sem peso Por isso que o balco tá batendo Uma paradinha que espera o Max Essa aqui é a BR-230 que corta aqui a cidade de Apuí E hoje é o nosso quinto dia de viagem Pra mim né, o quinto dia O Max ele já tá com algum tempo aí na estrada Mas pra mim tá hoje é o quinto dia Apuí é a última cidade do Amazonas Antes de entrar no estado do Pará Tem a Vila Sucudurim mas não é cidade É só um distrito aí que pertence a Apuí Almoçar aqui no mesmo local que eu almocei ano passado É Vilsomar, restaurante Restaurante Vilsomar Vilsomar, restaurante Vilsomar E o Max passou, foi direto Chegando o Max com a sua banco dura Pra Dafranet 250 Você passou direto amigo Então aqui é o lugar que eu almoço da última vez? Foi, a última vez foi aqui E eu tinha falado pessoal que o nome do restaurante aqui era Vilsomar Mas não é Vilsomar É Wilson Max, restaurante aqui em Apuí E esse é o prato de hoje Feijão, arroz, uma salada E um pouco de... Um pouquinho de cada aí Um frango, carne de porco Uma farofinha E vamos encher o bucho Igual diz o Max, o Max já tá... Já tá atacando aqui ó Já tá atacando Não é tempo não Cris Aqui a casa tem dó Então é isso pessoal E o valor aqui da refeição fica 30 reais por pessoa E agora vamos encher o bucho pra... Depois seguimos para a cachoeira aqui de Apuí Então é isso pessoal Depois do almoço Vamos até a cachoeira Uma cachoeira que fica aqui próximo de Apuí Agora eu vou acompanhar o Max Ele tá com o GPS ligado O meu, aquele que eu colocava aqui Que era pra... Colocar o celular Deixei lá em boa vista Aqui pra direita Se mil pisca ele tá com problema Pra esquerda ele dá o pisca normal ó Pra esquerda Mas pra direita não vai O problema dessa chave aqui Conhecendo aqui um pouco da cidade de Apuí Vamos lá 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 A cidade de Apuí foi construída bem no topo de uma serra. Então quem sai da cidade é sempre descendo. Tanto para o lado de quem vai para Jacaré Canga quanto para o lado de quem vai para Humaitá. Sempre descendo a serra. A cidade de Apuí se sentiu a cidade da cidade. Ok Está apreciando os urubus? Qual deles eu acho e a fêmea? Não sei Aí é tudo igual aí Max, está de mirada aí com o zúrubo Olha, Daniel Olha a cabeça dele Está diferente Olha a Olha a cabeça dele Olha a cabeça dele Está aqui Olha a cabeça dele Olha a cabeça dele Vamos lá. 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 ela cresce bastante eu vou pegar aqui uma uma olha aqui essa aqui é uma casca dela aí ó olha gostou daí ó quando ela já tá madura esse é o pedingar aqui também é outra fazendo sombra aí para as motos tem uma cerca uma plaquinha ali avisando para não entrar com bebidas e esse pé aqui de que da frente esses grandes ali ó é o são o jambeiro pé de jambo deixa eu mostrar aqui e de perto aqui ó você encontra um aqui no chão e esse é o jambo e esse aqui ainda tão pequena esse dá tá contra a luz do sol bom deixa eu dar uma olhada aqui para ver se tá filmado de perto aqui ó e olha aí ó bom então esse é o jambo aqui da amazônia ele dá bastante aqui na essa região de do Pará Amazonas e tem bastante o pé de jambo e eu vou ver como é que dá o baixo zoom aqui bom então é esse lugar aqui bastante agradável tem espaço a estacionar bem bacana mesmo aqui o local e vamos lá mostrar a cachoeira o Max já foi na frente e não tem placa nenhum indicando o nome dessa cachoeira sei que o rio o nome do rio é o rio Juma e eu acho que é isso e esse aqui é o pé de açaí aquele lá atrás é o Buriti e tem outra plaquinha ó proibido a entrada de bebidas tem alguma espécie de guareta não sei se é cobrado pra vir aqui nos finais de semana e esse aqui é o rio Juma e o Max sumiu valeu Rui Juma aí e esse é o rio Juma e esse aqui 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 é o rio Juma aqui não tem tanto movimento porque hoje é segunda-feira iniciando a semana aí bom é um salão aqui com bastante espaço para pessoa fazer aniversário festas de casamento festas bem legal que o ambiente não sei se é seguro tomar banho aí e logo ali na frente já é ó a terra d'água E aí E aí E aí E aí E E aí E aí E aí doutor, vai tirar o mergulho? Vamos, bora, olha pra ele, só o filé, só o filé, só o filé, pra trás também, quando, aqui dá pra ver quando o rio tá muito cheio, acho que ele pode seguir tudo, ó. Só que ele passa aqui por trás também. Pessoal, não sei o nome dessa cachoeira, mas que fica bem próximo aqui, tá? A cachoeira fica mais ou menos no máximo de 1.500 metros, 1.500 metros. A cachoeira também, acho que é da d'água. Vamos lá, aquele pontinho onde o Max tá. Tirar aí pra ver, tomar um banho. Então, se você quiser vir conhecer essa cachoeira aqui em Apuí, já tem um local pra ficar, lá que é no Hotel Guarani. Indicação aí, minha e do Maxil, ao parceiro Emerson do Hotel Guarani. que é aqui? A Chante. Então, vamos lá. Vamos lá. Então pessoal é isso, essa aqui é a cachoeira de Apuí, tem uma outra só que não vai dar tempo para a gente ir lá, ainda temos muita coisa para fazer, temos que editar alguns vídeos, arrumar bagagem para amanhã cedo a gente pegar estrada. Mas é bem legal que é a cachoeira, local bem agradável para passar um final de semana. Então vamos voltar para o hotel, editar alguns vídeos, organizar os arquivos, arrumar as coisas para amanhã cedo a gente pegar a transamazônica novamente. Agora já são duas da tarde, vamos simbora. E aí eles pegam de jambo aí, olha a sobra que dá aí, tá show de bola. Só pegar aqui as motocas aí, descer para o hotel agora. Local desse dá para, dá vontade de ficar o dia todo né. É, se eu tivesse um cabelo longo, quem sabe eu nem ia dar um tubão, é só para lavar o cabelo. Para lavar a careca. É, porque com esse cabelo assim nem compensa entrar aí né, porque se tivesse um cabelo longo seria melhor hein. Pois é pessoal, vamos só pegar aqui as motocas aí, descer para o hotel e editar vídeo e organizar alguns arquivos, arrumar as bagagens e pegar a transamazônica amanhã novamente. Não é isso Max? Exatamente senhor. Vamos embora, vamos embora, vamos para o hotel. Dá uma organizada nas coisas para amanhã cedo a gente encarar aí a 230. Se der vamos até Santo Antônio do Mato Pi. Deve dar aí uns 220 quilômetros mais ou menos até Santo Antônio do Mato Pi. Antes vai ter uma balsa que é no rio Aripu Anã. Ali na vila Matá Matá. Depois, Santo Antônio do Mato Pi, que é o KM 180. Vindo de lá para cá, depois de um Maitá. Para a esquerda aqui, aqui vai para outra cachoeira. Vai para lá, vai para outra cachoeira, só que é cerca de 50 quilômetros. E a gente não tem esse tempo todo. Seja bem-vindo a Apuí. E aí 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 E chegando novamente em Apuí E essa aqui já é a BR-230 novamente Depois desse posto aqui de combustível Já é a entrada que entra pro hotel Apuí Hotel Guarani, pessoal Apuí é a cidade Minha seta pra direita não tá funcionando Esse é o hotel Guarani Aqui em Apuí Então pessoal, hoje será a nossa segunda noite aqui no Hotel Guarani Desde já quero agradecer ao Emerson por ter nos dado esse apoio aqui em Apuí, no Amazonas Hoje a gente visitou uma cachoeira que fica aqui próximo à cidade Não deu pra gente ir na outra por causa do mau tempo A gente preferiu ficar aqui mesmo no hotel e descansar um pouco Organizar alguns arquivos e deixar tudo pronto pra gente continuar a viagem amanhã Então é isso Forte abraço a todos Fiquem todos com Deus E até amanhã Fiquem todos com Deus